Monkey the Luffy alcançou um patamar único na história de One Piece, revelando um despertar muito diferente de tudo que já conhecemos. A gente, que pensava que seu potencial era gigantesco, tá convencido de que agora sua projeção de força é ainda maior. O potencial de Luffy é colossal. Ele tem todos os requisitos pra se tornar o personagem mais forte de One Piece, os três hakiis em níveis avançados, uma genialidade ímpar em combate, além de uma fruta que possivelmente é a mais apelona desse universo e, claro, é o famoso e formoso protagonista do mangá. O que, querendo ou não, contribui pra ele chegar num nível insano de força. Mas comparando aos personagens mais fortes que já habitaram esse planeta, Monkey the Luffy será capaz de superar Rox de Shebek, um personagem misterioso, mas que muitos apontam como o mais forte de toda a história. Bom, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então vem comigo descobrir se os chapéus de palha serão capazes de superar os Piratas Rox. Eu tô pensando em fazer esse tipo de vídeo com cada uma das grandes tripulações de One Piece, comparando os chapéus de palha com os piratas do Roger, com os piratas do Barba Branca, com os piratas do Ruivo e por aí vai. Então deixa aí um comentário, tá, pra eu saber se você gostou dessa ideia e eu tá trazendo aí, né, mais comparações como essa. Enfim, fala galera chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer essa comparação pra vocês entre os chapéus de palha e os piratas Rox. Então já vai deixando aquele seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também me segue aí nas redes sociais. No mais, simbora pra esse vídeo. Capítulo 1, Capitão vs Capitão. Como eu já mencionei, o nível atual do Luffy é enorme e controlando melhor o Gear Thief, ele pode até superar a força dos próprios Yonkou. E se a gente vai fazer um comparativo entre bandos, é claro que a gente tem que começar pelos seus capitães. Então o primeiro passo pros chapéus de palha se igualarem aos Rox seria o Luffy chegar ao nível do Shebek, algo que se a gente pensar assim, né, é bem plausível de acontecer. Atualmente, o Luffy tá enfrentando o Kaido de igual pra igual em uma batalha que não dá pra saber exatamente quem tá em pior estado. Porque o Luffy já perdeu umas 200 vezes pro Kaido, mas o Kaido ainda tá de pé depois de lutar contra a pior geração com Kid, Killer, Zoro e Law, enfrentar um bom tempo a Yamato e, claro, encarar todos os bainhas vermelhos juntos e ainda sair vencedor. Então, é, é difícil mensurar o estado dos dois agora porque o Luffy também já foi o botado pra dormir algumas vezes nessa brincadeira. Mas mesmo assim, o ponto que a gente precisa ter em mente aqui é, no momento, o Luffy tá lutando de igual pra igual contra o Kaido e isso é um facto. Facto. E é verdade, apesar de pensarmos que Roger, Barba Branca, Garp e Shebek eram um nível acima de todos os outros que já existiram nesse universo, e, claro, que esse pensamento faz sentido, né, devido às próprias afirmações do mangá, é impossível não pensar que o Kaido também esteja num nível semelhante ao desses monstros, principalmente depois de tudo que vimos ele executar nessa guerra. O cara é um monstro. No próprio flashback do Roger, a gente vê que o Rei dos Piratas evita enfrentar a Big Mom porque não ia ser brincadeira, o que ressalta a força da Mama. Então, por mais que ele possa ser mais forte do que ela, não valia a pena se arriscar, porque num nível tão alto de força como o deles, a batalha pode acabar pesando mais pra um lado, dependendo da circunstância, e, claro, qualquer guarda baixa pode significar a derrota. O que eu tô querendo dizer aqui é que essa galera nível Yonkou, no geral, possui uma força parecida, apesar de alguns serem, sim, mais fortes do que os outros, né, como eu imagino que sejam, por exemplo, Garp, Roger, Shebek e o Barba Branca. Então, se igualando ao Kaidon em nível de força e, mais importante, ainda possuindo uma margem de crescimento, pois ainda não controla perfeitamente o Gear Fifth, o Luffy prova por A mais B que sim, que possui potencial pra ter uma força muito parecida com a de Rox, de Shebek. Se ele é o destinado a se tornar o Rei dos Piratas, sabemos que ele precisa se impor acima dos próprios Yonkou, e o direcionamento que a obra tá tomando indica que o Luffy será capaz de chegar a esse nível, e sua posição como protagonista da obra também contribui muito pra essa ideia, sem querer entrar aqui no mérito de, oh, isso é protagonismo ou, oh, isso não é protagonismo. A posição central do Luffy na narrativa faz com que se torne fundamental um nível de força muito elevado pro personagem. Vale lembrar também que os eventos em God Valley ainda são muito incertos. É dito que o Garp e o Roger se uniram pra desmantelar os Piratas Rocks, mas a gente não sabe se os dois se juntaram só pra enfrentar o Shebek exclusivamente, se por acaso a tripulação do Roger também tava junto com ele, se haviam outros marinheiros poderosos com o Garp, se os companheiros do Shebek traíram ele no meio da derrota iminente, enfim, são várias possibilidades aí, e isso torna tudo muito mais nebuloso. O incidente de God Valley ainda é uma imprecisão pra nós leitores. Pois é, o ponto aqui é que esse combate é muito nebuloso e a própria definição de força dentro dessa batalha é incerta. E com tudo isso aí mencionado, tá sim, eu acho que o Luffy tem potencial pra se igualar e até superar o Shebek. E eu nem precisei mencionar que o cara é neto do Garp e filho do Dragon. Agora eu mencionei, né, e isso só prova o potencial dele que é realmente, cara, de outro mundo. Capítulo 2, o segundo mais forte. Aqui é onde o caldo vai engrossar, meus queridos. Depois que vimos a guerra de Onigashima, ficou claro que o Sanji e o Zoro estão num nível de força absurdo, podendo, quem sabe, enfrentar o braço direito de qualquer um dos Yonkou. É claro que alguns seriam mais desafiadores, né, como por exemplo o Ben Beckman, mas força por força ali, fazendo um comparativo, as asas de Luffy devem estar bem perto dos outros grandes nomes. E claro, vamos começar falando de Roro no Azoro, o segundo mais forte do bando. E pra começar essa análise, a gente precisa descobrir quem seria o segundo membro mais forte dos Piratas Rocks. E o seu nome é simplesmente Eduard Newgate, o Barba Branca. Aí a situação começa a ficar delicada, meus queridos. Por mais que o Zorão sole, que tenha dado esse golpe quase fatal no Kaido, enquanto ainda estava dormindo, eu lembro bem desse capítulo, foi incrível, e seja aquele que vai se tornar o espadachim mais forte do mundo, é muito, muito, muito difícil imaginar um cenário em que o nível de força dele se iguale ao do Barba Branca. E vale lembrar, né, que apesar de não ser o capitão dos Rocks, a força de Eduard Newgate naquela época provavelmente já era equivalente à de Shebek, visto que o Zorão estava com 36 anos de idade, chegando ali, né, no que muitos estipulam ser o auge de força em One Piece. Enfim, por mais que o Zoro vá se tornar o espadachim mais forte do mundo, superando o Mihawk, o olhos de gavião durante os primeiros momentos de Marineford admite uma distância incerta entre sua força e a de Barba Branca, o que prova que o Yonkou, o famoso homem mais forte do mundo, se encontra em outro patamar. Sendo que nesse momento ele estava velho e doente. Imagina esse homem, mano, nos tempos áureos ali, com 36 anos, o que Barba Branca era capaz de fazer nessa época. A real é que eu vejo o Zoro como alguém que pode chegar ao famigerado nível Yonkou. Afinal, o próprio Mihawk pode estar dentro desse espectro. E se o Zoro tem que superar o melhor espadachim do mundo, logo, ele também vai se juntar a esse bondão aí. Só que quando a gente coloca o Zoro de frente com o Barba Branca, é muito, muito, muito difícil ver ele saindo vencedor. Então quando a gente fala de segundo mais forte das tripulações, os Rocks saem ganhando. Até porque o Barba Branca é tão insano que o Shebek, mesmo sendo capitão, poderia ser o segundo mais forte da tripulação. Uma parada que é muito louca, mas se você parar pra pensar no que Edward Newgate fez em quem ele é, quem ele foi, mano, dá pra achar isso bem plausível. Mas vamos tocar em outro ponto importante também, né? É claro que a gente tem que lembrar que o Zoro ainda é bem novo. Ele tem 21 anos e uma margem de crescimento gigantesca. Quem sabe com 36, sendo o melhor espadachim da história, ele não esteja realmente no que se supõe ser o nível Yonkou. E demonstrando uma habilidade consideravelmente acima do Mihawk, o potencial do Zoro coloca ele num patamar absurdo e eu consigo ver ele no futuro, né, ali, encarando qualquer um que se dispõe a enfrentá-lo. Mas como eu disse antes, Garp, Roger, Barba Branca e Shebek, e eu acho que também dá pra incluir o Sengoku aqui, estão num patamar muito seleto e praticamente exclusivo pra esses personagens, em que talvez apenas Luffy seja capaz de alcançar, então o Zoro ficaria ali apenas um patamar abaixo disso, sem se igualar a Edward Newgate. E aí fica a dureza também, né, porque comparar com o Barba Branca é muita sacanagem. Eu, por exemplo, não compararia nem o Luffy com o Chirão, se ele não tivesse despertado essa fruta aí absurda, nem agora tivesse o potencial que extrapola até a temática e a estética do próprio mangá. Então, comparar com o Barba Branca é complicado. Capítulo 3, o terceiro mais forte. Mas aí temos a outra asa que pode equilibrar novamente esse comparativo entre os Piratas Rocks e os Chapéus de Palha. Vim Smoke Sanji, o terceiro mais forte do bando. E sim, depois dos eventos de Onigashima, eu tô colocando ele na frente do Jinbe. Só que aí o bagulho, mano, começa a ficar ainda mais insano e principalmente preocupante. Quem seria o terceiro membro mais forte da tripulação dos Rocks na altura em que eles foram desmantelados? Big Mom tinha 30 anos e ainda como um suposto novato, Kaido tinha 21, a mesma idade de Zoro e Sanji. É, é bem complicado. E ainda tinha o Chico e o Leão Dourado, só que sem idade definida. Enfim, provavelmente nessa altura, né, já mais experiente, com mais idade, Big Mom era mais forte, visto que o Kaido, assim como as asas do Luffy, ainda tem uma margem bem grande de crescimento. Enquanto a Mama já tava ali, mano, se aproximando de seu auge, chegando no seu ápice de força. Então, assim como o Zorão teve que lidar com um barba branca infame, o Sanji teria que enfrentar uma Big Mom, provavelmente ainda lindaça, o que já daria o resultado de mão beijada pra gente. Mas mesmo se a Big Mom tivesse, mano, caquética, feia ali, esculhambada, e o Sanji resolvesse dar porrada nela, né, tentar se solar, mano, de alguma forma, com a sola do seu sapato na cara dela, não tem outra. Ia zedar o caldo completamente, a receita ia sair dos trilhos. A Big Mom, com 30 anos, já não devia ter tanta diferença pro que apresenta agora, até porque o próprio Kaido, durante a luta contra o Supernova, falou que ela parecia uma véia meio gaga, o que indica que, antigamente, ela era ainda mais poderosa. Então, aparentemente, a Big Mom é um adversário muito difícil, então vamos facilitar a vida do Sanji e colocar ele contra um Kaido de 21 anos de idade. Facilitar. Vamos facilitar. Se a gente comparar o Kaido daquela época com o Sanji atual, ambos com 21 anos, seria forçado demais pensar em um cenário em que o cozinheiro saísse vencedor. É inegável que o potencial do Kaido é maior que o do Sanjaço. Então, se eles mantiverem ali escalonamentos de forças semelhantes durante seus anos de vida, o gráfico seria basicamente assim, né, duas retas que saem do mesmo ponto, quando eles acabaram de nascer, mas com o Kaido sempre um passo à frente e uma proporção de crescimento maior. Mas o ponto a favor do Chapéu de Palha é o Kaido saiu dos Rocks quando tinha 21 anos e o intuito desse vídeo é responder se os Chapéus de Palha podem superar o nível de força que os Rocks tiveram. Então, o Kaido de hoje não entra nessa equação, não entra nessa comparação. Só o Kaido de 21 anos de idade. Enquanto isso, Sanji pode ser trabalhado com 20 anos, 30 anos, 40 anos, seja a idade que for, até alcançar seu auge. E aí, entra um questionamento louco e eu vou até trazer o Zoro de volta pra essa comparação. Será que o Zoro e o Sanji em seus auges não seriam capazes de vencer um Kaido de 21 anos de idade? Essa é uma pergunta que, dependendo da linha que seguirmos pra resposta, pode ser tanto sim, como pode ser também não. Por exemplo, o Luffy é alguém ímpar que vai chegar no seu auge muito antes do que normalmente outros personagens chegariam. Com 19 anos, ele já tá caindo na porrada contra um Yonkou de 59 anos. Então, se o Kaido tivesse esse tipo de evolução e a gente espera que alguém tão poderoso como ele tenha algo assim, com 21 anos, ele já era, mano, um verdadeiro monstro absurdo praticamente incomparável e perto do seu auge. Tal como o Luffy. Então, já seria uma coisa de louco e muito difícil, mas muito difícil mesmo de ser derrotado. Mas, por outro lado, o Kaido não tinha sua fruta até o último dia dos Piratas Rocks. Ou seja, esse seria, de fato, um downgrade considerável pra sua força. Não que ele precise de fruta pra ser um monstro. A gente sabe que, sem ela, ele é muito, muito, muito forte. Mas, com ela, ele é muito, 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 muito forte mesmo. O ponto aqui é que é possível que, naquela altura, com 21 anos, o Kaido ainda não estivesse tão perto do seu auge. Faltava ali mais experiência, né? Precisava trabalhar melhor a sua fruta e tudo mais. Ou seja, um caminho é, o Kaido já era extremamente forte com 21 anos, assim como o Luffy com 19, algo que é extremamente plausível. E o outro é, ele já era extremamente forte, mas ele ainda faltava muito pra alcançar seu auge, porque tinha que trabalhar a fruta, tinha que fazer uma porrada de coisa, ter mais experiência, mais combate e etc. E apesar de eu achar que é mais essa primeira mesmo que eu apontei, dele ser extremamente forte desde sempre e ser muito mais plausível isso, vamos forçar, né? Vamos forçar bem pra baixo, então, e pensar que o Kaido tinha 50% da sua força atual lá naquela época com 21 anos. Então agora só pensa no Sanjasu estrondante no auge voando, ou o Zorão, o melhor espadachim do mundo, mais forte que o Mihawk, enfrentando um Kaido de 21 anos. O cenário começa a melhorar pros Chapéus de Palha, só que a essa altura do vídeo você já percebeu que, cara, a ginástica mental aqui tá começando a ficar muito doida, e consequentemente, é difícil demais os Chapéus de Palha chegarem ao nível dos Piratas Rocks. O Luffy pode chegar ao nível do Shebek, mas é complicado pensar o Zoro alcançando o nível do Barba Branca com 36 anos, e também no Sanji superando a Big Mom com 30 anos. A gente tá falando de um personagem com nível equiparável ao de Roger, e outro que o próprio Rei dos Piratas preferiu não enfrentar. Além disso, de sobra, tá? E eu tô falando de sobra assim como se fosse um resto, teria ali um Kaidozinho com 21 anos de idade pronto pra porrada, e também um tal de Shik, o Leão Dourado, além de outras lendas como Silver X, Wang Zi e Capitão John. Bom, apesar de que com certeza, tá, boto minha mão no fogo por esses aí, que o Zoro, o Sanji e o Jinbe já superaram esses três últimos que eu acabei de mencionar. Mas será que o resto do bando chegaria a esse nível? Acaba nem valendo tanto a pena fazer uma comparação com os outros membros do bando, porque só a presença do Shik ali, mano, que sobrou dos Piratas Rocks, ou um Kaidozinho de 21 anos, já seria um adversário muito difícil pros outros membros enfrentarem. E comparando, né, com o mais alto escalão ali, a gente vê que os próprios Zoro e Sanji acabariam derrotados. E é muito doido a gente parar pra pensar nisso, né, porque a gente acompanha os chapéus de palha desde o início e vai vendo o crescimento exponencial que eles têm, cara, é uma progressão aritmética ali gigantesca, uma coisa de louco. Mas ao mesmo tempo, quando a gente para pra pensar nos Piratas Rocks, a gente vê que deles, mano, daquela tripulação, daquela simples tripulação, daquela geração ali, saíram três Yonkos, alguém como o Shik o Leão Dourado e, cara, personagens de nível ali, mano, estratosférico, que é muito difícil até mensurar. Então, os chapéus de palha vêm muito bem, são muito poderosos, vão se tornar atualmente a tripulação mais forte que já existiu, pelo menos eu acredito fortemente nisso, né, superando o Ruivo, os Piratas do Barba Negra e tudo mais. Mas, comparado aos Piratas Rocks, fica realmente muito complicado. E, obviamente, tá, eu vou trazer comparações com os outros bandos e acho que contra o bando do Shanks, contra o bando do Roger e contra o bando do Barba Branca e o Barba Negra também, as comparações vão ficar muito legais, assim como também contra Big Mom, contra Kaido, enfim, várias percepções e perspectivas que a gente pode ter em relação a esses combates. Capítulo 4, Conclusão. É difícil que os chapéus de palha cheguem ao nível dos Piratas Rocks, visto que, além do Shebek, havia três membros que se tornaram Yonkou e conquistaram os mares por décadas. A grande realidade é que os Piratas Rocks são e provavelmente sempre serão a tripulação mais forte já mostrada no universo de One Piece, tanto que foi necessário a união de Roger e Garp pra esse bando chegar ao fim. Mas, ainda há uma hipótese pro Chapéus de Palha se igualarem ou até mesmo superarem os Rocks. E essa hipótese depende de... Outra hipótese, que é a Yamato entrar no bando. Dessa forma, o Luffy precisaria se igualar ao Shebek, o que já apontamos como algo plausível, e Zoro, Sanji, Jinbe e Yamato alcançarem os níveis imensuráveis de Barba Branca com 36 anos, Big Mom com 30 anos, Kaido com 21, e Shiki sem idade definida, mas algo ali entre 30 anos e pouco, 36, enfim, 40. E aí fica, né, pra gente fazer esse exercício. Pensar nesses quatro Piratas Lendários nesse período, enfrentando Zoro, Sanji, Jinbe e Yamato nos seus auges. Uma coisa é certa, o combate seria maravilhoso de se ver, mas não. Eu não acho que os Chapéus de Palha cheguem no nível dos Piratas Rocks, como eu também não acho que nenhuma tripulação foi tão poderosa quanto essa. Nem mesmo os Piratas do Roger, nem mesmo os Piratas do Barba Branca, e nem mesmo os Piratas do Ruivo. Mas, mano, se puder forçar uma barra ali, forçar bastante, e fazer dessa hipótese que eu levantei, realidade, né, com a entrada da Yamato, e talvez outros personagens muito fortes no bando, pode ser, né, que os Chapéus de Palha cheguem até o final da obra no nível dos Piratas Rocks. Mas, pra ser sincero, eu ainda acho improvável. Enfim, deixa aí a sua opinião, tá? Concorda ou não concorda? Eu, de verdade, vou adorar saber o seu ponto de vista. Acho muito importante a gente ter perspectivas diferentes pra levantar uma discussão saudável. E eu já tô pensando aqui na próxima tripulação que eu vou comparar com o Chapéu de Palha. E, meu querido, é muito combate interessante. São muitos pontos interessantes pra serem levantados em comparações como essa. No mais, não esquece de checar o primeiro link da descrição a nossa loja com camisas com estampas como essa aqui. Olha essa camisa, velho. Essa gomo, gomo no mi, rito, rito no mi, mano. Enfim, a fruta que você desejar. Eu só tenho essa de fruta por enquanto, mas vão ter mais. Vão ter mais, tá bom? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas. Exatamente, meus queridos, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!